E para homenagear aqueles que dedicam seu tempo e a sua experiência para que a formação destes profissionais fosse também um aprendizado de vida. Ou ainda, para homenagear vocês mestres, convidamos a nutricionista Juliane Bordin Simeonato. A felicidade de quem ama é revelar-se progressivamente às pessoas amadas. Este momento é a recompensa de muitos esforços e de muita dedicação. Mas existe uma recompensa que não mede esforço, não mede dedicação, não mede trabalho. Uma recompensa divina e incondicional, a qual denominamos amor. E para homenagear aos que amamos, convidamos a nutricionista Valderez Margarete Belo. Deus conosco! Venceu a sua glória pra estar comigo Morreu numa cruz pra estar comigo Venceu o diabo pra estar comigo Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz 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 Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel Amém.